olá pessoal sejam bem-vindos ao canal playax e eu sou o luciano bom vou continuar aqui eu tava aparecendo ali vou continuar aqui com o resident evil village ou gold addiction né com a sombra sombras da rose ali já tá escrito não se esforce tanto porque não me esforçar tanto não tem mano aqui tem uma coisa para pegar um primeiro socorro ótimo tem um dois de novo não quero usar não quero arrastar só aí deixar ele aqui que você tá aqui agora que eu me toquei mano eu quero pistola aqui no cantinho aí beleza então tá né não me esforçar tanto vou continuar aqui de onde eu parei né eu não consigo não me esforçar eu que ele vai falar que essa parede aqui do harry potter não posso parar agora cheguei longe demais tome cuidado por favor tome cuidado mais cuidado quem será essa que fica escrevendo isso o pai dela não pode ser mano eu pensei no pai dela mas pode não ser pode ser uma armadilha pode ser alguma coisa pode ser a mãe miranda né que esteja fazendo isso só para enganá-la que ela é poderosa também enfim o que que eu fazer aqui meu deixa eu sair aqui para mim ver né opa aqui é o banheiro da dimitresco a banheira dela é grande mas eu acho que se ela entrar nessa banheira aqui ainda fica com as pernas dobrada nem esticada fica mas pegar aqui a agora completou agora eu consigo entender o sapo ele é um predador em certos momentos como eu disse mas é ele é predado por serpentes né então agora eu tenho o quadro aqui a pintura de serpente deixa eu só dar mais uma olhada se não tem nada aqui para me pegar né que tem um tapetão de urso aqui o que destranquei então posso aqui tem pra cá aí aí ela é com o que já tem uma erva aqui quando o pai dela não tinha essas madeiras né agora colocar aqui mas ela não pulava isso aqui por nada vai se lascar mano agora vou apertar o e aqui e disparar aqui o meu o meu centelha final da lux lux brose centelha final peguei mais um fluido químico aqui não tem mais nada o elevador daqui né está destruído aqui ó bom esse eu falo centelha final esse daqui o da da rose deixa eu ver no meu mapinha aqui uma coisa e bom não era nada não era só tava olhando aqui porque tem essa parte vermelha mas eu acho que ainda vou ter que ir pra lá né mas enfim continuando essa centelha aqui que eu falo centelha final da da lux na do do leg of legend do jogo que lembra né além dela ser loirinha é mas também assim ela apontando a mão me lembra muito um jogo e na verdade que eu tô falando mais um acho que vai ter que não ele é muito legal e não é muito difícil então é que eu falo da gente mas eu falo que e não tem muito tempo eu não sei se a gente tem muito assim eu não sei não é muito bom bom pra fazer isso porque tá ficando muito ruim é muito ruim mas não é muito assim e olha tem tempo é muito bom né mas eu não sei porque de novo não tem tempo eu ainda não sei o que eu Então, isso aqui também me lembrou o Warframe, né? Opa, aqui tem umas cossetas para me dar uma rada. O que é isso aqui, mano? Ah, tá. Ele tá explicando aqui. Isso aqui é bom, né? Deveria ter tido isso daqui assim no Resident Evil Village, né? O jogo mesmo, né? Explicando assim e tal, né? Eu não me lembro de ter essas explicações, não. Não me lembro mesmo. Ou tem, mano? Mas aqui ficou legal. Pelo menos aqui eu lembro. Mas do Resident Evil eu acho que não tem. Acho. Não é uma certeza, mas eu acho que não tem. Mas aqui tá cartucho de escopeta, né? Espingarda, escopeta, calibre 12, shot, o diabo que você quiser chamar é tudo a mesma coisa. Desculpem o palavrão. É o que você quiser chamar. Mas as pessoas chamam, escopeta, shot, não sei o que. É tudo igual, mano. É tudo a mesma arma. É tudo uma calibre 12, é tudo uma escopeta, é tudo uma espingarda, é tudo caramba 4. Um parafuso. Pólvora mais sucata, bombas de tubo. Bombas de tubo? Ah, é. Dá pra fazer, né? Com sucata também as bombas de tubo. Pólvora mais sucatas mais eva. Caramba, pra fazer uma bomba de tubo tem que ter eva também, mano. Caramba, é uma eva do... É uma eva daninha mesmo, né? Do mal. Vi um escopeta na sala de jantar. Eu também vi. Naquela chave de três olhos, né? Isso deve ajudar a fugir daqui, né? Com certeza. Quem não fugir, vai fugir a força, né? Ser jogado pra trás com muita violência. Nossa, a Lux Rose dá umas corridinhas, assim, que ela... Às vezes ela não para, mano. Às vezes eu quero que ela pare e ela não para, não. Ela dá nada, mano. O que é isso aqui que eu passei reto? Póvora. Pra apavorar todo mundo. Póvora. Aqui não tem mais nada, né? Deixa eu olhar pros tetos. Não tem. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver no mapa, né? É, aqui não tem mais nada, não. Mas era só por curiosidade. Aqui também dá pra me abrir. Destranquei. E aí? Aqui é o que, hein? Aqui é onde tá o monstrinho lá, mas eu vou deixar ele falando aí, esse trouxa, mano. Fica aí, ó. Vou te matar, não, mano. Não tem mais bala com você, não, mano. Mas nem fie arando. Beleza, eu vorta por aqui. Eu vorta. Porque... Aqui tem o que mesmo, hein? Aqui lá tá o monstrinho, mas aqui tá fechado uma coisa ridícula, mano. É só um pulinho aqui, ó. É um pulinho, mano. Ah, para, mano. Isso é coisa de programador preguiçoso, mano. Pre... Gui... Souzo. Falei certinho, né? Pre... Gui... Souzo. Aqui é uma porta, mano. Eu me lembro. Tava com medo da Dimitris que eu vinha uma vez. Beleza, passei. Aqui um negócio ridículo de programador preguiçoso. Né? Totalmente preguiçoso. Agora eu vou passando aqui pelas Rosemarys mortas. Ela vai se enganando igual um boxeador, ó. Cabeça pra cá, cabeça pra lá. Isso aqui é uma... Uma planta, mas não... Dá pra interagir, não. Onde é que tava vermelho ali, mano? Eu não sei onde é essa parte que tá em vermelho, mano. Não é possível que seja aqui, velho. É aqui? É aqui, ó. Mas o que é que tem pra me pegar aqui, hein? Liga-se de passagem. Será que é alguma coisa de importante, mano? Você tá me deixando nervoso, mano. Eu vou dar uma olhada ali, velho. Não quero nem saber. Ué? Caramba, eu vim pro lado errado, será? Não, eu vim pro lado certo, não vim, não? É, só que é do outro lado, entendi. Vim por aqui mesmo. E passar por aqui. Ariba, erdeste. Ariba. E vim por aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olhar no mapinha. É isso mesmo. Eu vou matar esse monstro, mano. Vou matar porque... Nossa, errei o tio, mano. Eu errei de ruim ali, mano. Também ele é magro, mano. Tava de lado ali. Vou dar desculpa que ele é magro, mano. Ficou de lado ali quase que eu não vi, mano. Tá igual o... Tá igual o... O seu Madruga. Só o fio, mano. Aqui tem... Ó, será que era o fluido... Fluido químico? Era. Então, daqui eu já... Eu nem precisava matar esse infeliz, mano. Eu pensei que eu ia ter que ir lá pro fundo. Pra pegar esse trocinho aí. Me lasquei, mano. Mas tá bom. Vamos lá. 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 Cara, eu vim pelo lado errado, mano. Toda vez eu esqueça. É por aqui. Vamos lá, manquinha. Lux Rose. Manquinha. Boa, garota. Agora vamos cambar fora daqui, mano. Vamos aí que esse lugar me dá arrepios, né? Meio medonho. Você é uma coelhinha persistente, não? Mas você não pode simplesmente fazer o que quer. Ah, posso? Eu posso. O que que é isso, hein? Ah, vai se lascar, mano. Vai ver o grotesco, mano. Vem, trouxa. Pra cá, vem. Será que ele pula aqui, mano? Ele não me viu, mano. Que legal. Vai, desce todo mundo aí. Aqui eu vou calcular pra onde é que eu vou, mano. Eu tenho que ir pra porta, né? Eu vou ter que vir pra cá. Eu tenho que pegar... Aqui na sala de jantar. Eu já tô aqui. Eu vou ter que... Deixa eu virar aqui pra cá pra me entender, mano. Vou ter que pular aqui. Mas aqui, se eu pular, tem... É, tem a escada ali. Mas ali tá fechado, mano. Então eu vou ter que... Pular aqui. Vim pra direita. E depois subir ali. Jesus. Ah, se me viu, é... É grande merda. Pode... Meu mouse travou, mano. Aí, caramba. Será que a pilha tá acabando aqui, mano? Se tiver, eu tô lascado. Eu preciso ter que apontar na cabeça de alguém e... E acabar a bateria aqui do meu mouse, mano. Se lascar, mano, vai me abandonar? Não, você eu não quero que me agarre, não, mano. Fica aí paradinho, assim. Isso, estátua. Sit. Quieto, na verdade. Beleza. Agora eu vim aqui rapidamente. Bom. É... O que eu vou fazer aqui, mano? Eu não posso pôr... Eu não posso pôr nada aqui, né? Então me lasquei, mano. Eu vim pro lugar errado, velho. Eu ainda não posso pegar a calibre 12 aqui, mano. Pra onde é que eu ia mesmo, hein, velho? Eu nem sei pra onde é que eu ia, mano. Ah, sim. Lembrei. Eu tenho que usar o quadro, né? Já tava me esquecendo, mano. Vou usar o quadro e também a máscara, né? Prata. Então tá certo. Então bora lá. Já de cara. Já tô no caminho. Já tá com a máscara aqui. Na linda estátua da mulher aqui. Eu vou tacar uma máscara... Prateada na carinha dela. Beleza. Aqui só falta mais um pra liberar o cristal. Agora eu vou lá em cima. Com minha Lux Rose Boxeadora. Ó, ginga pra cá, ginga pra lá. Joelho doendo. Agora sim. Ainda bem que eu coloquei... Ah, não. Eu coloquei tudo errado aqui, mano. Ainda bem que eu... Eu coloquei errado porque o sapo também come insetos, né? Ele come borboleta se ficar moscando na frente dele mais... Ou perto dele. Mas é uma aranha, né? Que joga teias. Tava na dúvida. Obviamente eu ia deixar a aranha ali. Mas o sapo eu deixei como predador porque não havia nada aqui, né? Mas na verdade aqui é o da serpente. Ele cobrinha. E agora aqui é o sapinho. Agora sim. Abre aí, mano. Abre aí, infeliz. E aí? O que que foi? Não vai abrir não? Sacanagem, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá certo. Ah, eu também sou burro, né, mano? Os predadores do lado de lá, o animal. Sou burro, mano. Burro, 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 burro. E os predadores do lado de cá, mano. Eu tô doido, mano. Doido. Literalmente na nóia. Agora sim, ó. Esse daqui é igualzinho ao do Resident Evil 4, mano. Igualzinho. Tanto é que o Sete também copiou. Tem quadros assim pra você fazer o pozo. Mas é igualzinho ao do Resident Evil 4. Quem jogou o 4 vai ver que tem um pozo assim nos quadros, mano. Bom, deixa eu abrir aqui, né? Ah, agora eu tenho outra chave, ó. Qual a chave é essa? É a chave tricolar. Tricolor. Tricolar. Ela faz colar. Cadê minha chave? Aí, minha chave tri... Tri... Ocular. Falar o modo... O jeito correto, né? Mas é minha chave tricolor. Tricolar. Dá pra pendurar no pescoço e fazer um polar, não dá, não? Deixa eu ver aqui no mapa uma coisa. Bom, aqui eu já resolvi tudo. Ainda tenho dois disparos aqui da centelha final, né? Já gastei um ali, mas eu precisava. Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou, né? Ah, é? É pra cá mesmo. Não, pra cá não. Pera aí. Pra cá, pra sala de jantar. Vamos correr aqui. Rapidamente. Minha chave tri... Ocular. Trizói. Chamar assim. Chave trizói. Tá com a trizói aqui. Agora eu pego minha shotgun. Espingarducha. Calibre de dojuchas. Ué, o que eu tirei a chave? Foi automático aqui, mano. Beleza. Peguei. Quantos tiros eu tenho? Tenho três só. Só três, mano? Caramba, eu acho que vou fazer munição da... Fazer munição... Não, não, após. Fiz mais três. Beleza. Tenho seis tiros. Vou guardar, né? Gostei disso daqui. Ela guarda nas costas. E eu sou esquerdo, mano. Gostei. Já ficou no lado esquerdo mesmo. Sou canhoto. É... Achar... A espingarda tá no atalho qual, mano? Tá no atalho três. Não, tá no atalho um. Tô pensando em pôr ela no atalho três, mano. É mais fácil pra mim de sacar, ó. O atalho dois é a arma. O atalho um normalmente eu deixo a faca. Então no atalho quatro aqui eu vou com a minha bomba de tubo. Pra entubar eles na bomba. Beleza? Agora é o problema. Eu vou ter que voltar aqui pra mim colocar a minha chave triocular. É aqui, ó. Aqui onde tá esse ponto aqui, ó. Deixa eu até fixar aqui o... Meu círculozinho aqui pra mim ver, ó. Chave triocular, ó. Trisói. Então eu vou ter que ir até lá, ó. Então deixa eu calcular aqui de frente. Normalmente eu fico de frente e olho no mapa, ó. Porque o triângulo já tá olhando, então eu me localizo, ó. Então eu vou seguir reto aqui. Em último caso, né? Que eu sei que os inimigos estão aqui, né? Aquele fortão. Sigo reto aqui e viro à esquerda. Depois à direita. Mas eu vou tentar vir por aqui. Mas eu acho que aqui tá bloqueado. Tem até umas manchinhas aqui, ó, mano. Não tenho certeza. Mas se tiver bloqueado aqui também eu tô lascado. Porque se o monstro vier, ele me pega. Mas eu tenho uma centelha final, então tá com uma centelhada. E de centelho ele, mano. Então vamos lá. Vou correr. É, aqui não dá mesmo. Mas você não me pega aqui. Corrida não, trouxa. É aqui, né? É isso mesmo. Vira aqui à esquerda. Você não me pega não, mano. A não ser que você entre aqui. Mas na dúvida eu vou correr cá pra cima. Porque se ele entrar ali. Acho que ele não vai entrar, não. Então, beleza. Ou vai entrar, então eu ponho a minha chave trizóia aqui. Chave tribuxo. Tribruxo. Igual do Harry Potter. Isso aqui tem uns negócios... Será que dá pra destruir, mano? Amarelo ali, né? Dá o caramba, mano. Só gastei um tiro, mano. Será que dá pra eu fazer mais munição da arma? É dela dar. Eu vou fazer, mano. Mais um pouquinho aqui que é importante. Importante. Caramba. Você tá doida, menina? Ela vai num... Num impulso, assim, que quase se joga ali no meio. Se eu caio ali no meio aqui, eu tô morto, mano. Até eu vim aqui pra beirada. Os monstros já me grudou ali. O que eu tenho que fazer aqui, hein? É disparar um raio ali, ó. Então vamos lá. A centelha final! Não atinge. E daqui? Essa é a última máscara? Cadê a última? Ah, é? A máscara tá aqui. Tá aqui, ó. Dourada. Tô do lado dela, mano. Mas aqui eu dou um desconto. Aqui tá certo, mano. Porque esse bagulho aqui, ele te gruda, mano. Aí tudo bem. Aí não tem como você falar... Ah, é só pular até ali, não. Se eu ficar muito tempo aqui, os monstros se grudam aqui e você morre, mano. Aí tá certinho. Independente de eu estar próximo aqui, não tem como eu ir até ali, não, mano. Em poucos segundos eu morreria. Tá certo. Deixa eu dar uma bisoiada aqui pra ver o que tem. Fluido químico. Tô pensando em fazer mais munição da... Vai, não vai. Eu vou guardar pra eu fazer da calibre 12, mano. Opa! Já tenho mais aqui, ó. Esse daqui é o quê? Esse daqui é o ramo, mano. O ramo enche dois. O outro eu esqueci o nome. Como é que é, mano? Tem esse ramo aqui da... Sálvia Branca, né? Mas tem o outro que é... Eu não lembro qual é o nome, mano. Não gravei. Mas tem outro que completa os três ali. As três orbs. Tá, então... Ah, aqui, ó. Tem um aqui, ó. Sem telhaf. Pá, putz. Beleza. Caiu mais um negócio ali. Será que dá pra me subir ali, mano? Eita, peraí. Peraí que vocês acabam com o meu perímetro, mano. Aí não, hein, mano. Tira do nada. Morre, capeta. Eles vêm correndo assim que parece que é lento, mas os bichos são até que rapidinho. Olha onde ele já tá. Infeliz, mano. Não, vai agarrar não, mano. Não é minha rua, mano. Só uma centelha final nos olhos, ó. Não queria gastar minha centelhada assim, não, mano. Mas tá bom. Você tá zoando o meu período, seu trouxa. Não vai me impedir de olhar aqui, não, mano. Ai! Meu Deus do céu! Sai daí! Caramba, tá brotando do chão esses caras, mano. Vou dar um tiro de 12 aqui pra mim ver como é que é, né, mano. Sabor. Cadê ele? Aí, caiu no chão, tá morto, hein. Só tiro na jaca, ó. Na jaca não, no peito, mano. O bicho... Nossa, ele morreu com um tiro, mano. Eu gastando bala aqui, ó. Infeliz do caramba, mano. Deve haver um núcleo aqui. Jura? Se tiver, ainda se fica mais forte, né, mano? Deixa eu subir aqui agora, mano. Agora eu acho que eu posso dar uma cent... Boa! Só falta vir mais desses bichinhos, mano. Beleza. De centelhei ali. Tem mais algum núcleo aqui, mano? Tô vendo essa parte rosa aqui, que essa parte rosa tem... Tem núcleos, né? Nossa, eu tô em cima do negócio aqui. Ame se esse bagulho cair em cima da minha cabeça, mano. É... Bom... Enfim... Enfim... Cadê? Cadê? Não tem nada aqui, velho. Eu tô com medo de eu cair. Deixa eu sair daqui, mano. Fica olhando dali não, que... Vai que dá merda aí, mano. Tem que ter outro, mas deve estar lá pra cima, mano. Só pode. Aqui tem um trisói, mas aqui foi de onde eu vim, né? Ah, aqui tem um, ó. Centelhei assim, ai! Aqui é uma gaiola. Mais quatro tiros. Ótimo. Tava precisando. Não tem mais nenhum aqui, mano. Só tem aquele, mas aqui ele tá em um ângulo que... Ou é dois, não sei, mas tá em um ângulo que eu não posso... Atingi-los daqui. Então eu tenho que subir. Vou subir... Vou subir... As escadarias. Deixa eu ver. Cadê, hein? Vamos lá. Vamos lá, Lux Bros. Aqui tem alguma coisa, mas... Depois eu olho ali, mano. Pera aí. Pera aí. Deixa eu olhar no mapa aqui. Enfim. Tem bastante coisas vermelhas aqui, mas... Cara, eu... Não sei. Queria dar um tiro aqui, né? Não funciona. Ué, não vai mais não, né? Aí. Vou dar uma volta aqui, mano. De repente, ali, ó. Epa, pera aí. Pera aí, pera aí. Ui, manhã. Aí também não, né, mano? Dá um tiro de 12, mano. Aqui é 12, ó. Oxe, não caiu não, mano. O miserável. Caramba, o bicho veio ali em... Na guarda, ali na defensiva. Mas daqui eu vou ter que matar, mano. Esses dois aqui, porque... Morrem feliz. Ali, garoto. Aqui tem o quê que eu não vi, mano? Uma planta. Uma planteia. Beleza. Será que eu posso fazer da calibre 12, mano? Não posso. Ainda me faltam tralhas velhas. Fragmentos aqui. Eu chamo de tralhas velhas. Beleza. Já que eu tô aqui e veio o monstro daqui... Ó, tem outro aqui, né? Tem tralhas velhas aqui. Então eu vou fazer munição da... Ah, vai se lascar, mano. Não posso fazer da calibre 12, não. Tem um violino aqui, ó. Centelha final. Pafit. Boa, Lux Rose. Aí, peguei da calibre 12, pelo menos. Deixa eu carregar aqui, né? Que eu já tava esquecendo. É cinco tiros, ó. Danada, mano. Caramba. Beleza. Aqui não tem mais nada. Então eu posso prosseguir. Dar uma centelhada aqui também, ó. Sempenha. Tem nada. Tem nada. Caiu alguma coisa ali. Ainda falta mais um, né? Não, esse era o último, ó. Que legal, mano. Então... E do outro lado? Será que tem alguma coisa pra me pegar, né? Antes... Aqui também tinha, né? Deixa eu bizoiar aqui. Aqui tem povora. Agora eu posso fazer da calibre 12? Eu vou fazer. Não quero nem saber, mano. Só dá pra fazer um também. Aqui no alto não tem nada. Dando uma bizoiada aqui porque nunca se sabe, né? Aqui tem o quê? Dá... Ah, dá 9 milímetros. Ainda bem. Ficou mais um pouquinho, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá tudo agora em azul, ó. Enfim. Agora eu posso descer, né? Mas se tá tudo em azul eu nem precisava explorar esse lado de cá, né? Porque aqui é pra descer. Então tá certo. Vamos lá, Rose Manquinha. Rose Luxana. Rose Qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Tô perdido, mano. Eu já ia descendo pro lado errado aqui, ó. É pra esse lado que eu vou, mano. Mas cadê a escada bendita, mano? Não é aqui. Então só pode ser aqui mesmo. Caramba. Não, não é aqui, mano. Mas eu lembro que eu desci uma escadaria. Foi por onde essa bagaça, mano? Literalmente sem noção de espaço eu tô, mano. Tem que ter uma escada aqui, velho. Tem que ter. Tô aqui. Oxi. Aí, garoto. Beleza. Só falta mais um, né? Porque aqui eu não... Não, não falta mais nada, não. Esse do chão aqui não sai. Eu achei que tinha mais um pra destruir esse... Só falta aparecer um bicho aqui, mano. Quando eu peguei esse negócio, mano. Peguei. Deixa eu olhar aqui. É a de três encaixe. Aqui tem a cutscene, então beleza. Agora vai. Eu tenho que ver as cutscene porque é a primeira vez que eu tô jogando. Então, preciso ver. Não tem como eu entender, né? Se eu não vi as cutscene. Onde eu tô? O dia já raiou, pequena. Que pena. Você estava a um salto e um pulo de receber seu prêmio cristalino. Eu sabia que a Rose Real teria muito mais energia. Seria uma pena acabar com você sem nenhuma cerimônia. Vamos prolongar nossa diversão mais um pouco? A hora não faça carteira. Preparei uma distraçãozinha pra você. Ah, jura? Tentos esclerócios. Quase todos falsificados. Achei que consegue descobrir quais são verdadeiros. Ah, então eu tenho que dar um tiro de... Um tiro da minha Luxana. Tem que ser um verdadeiro. Você vai ser morrida rapidinho se não correr. Você errou, sim, mano. Como é que eu vou saber a diferença? Bom, tem um aqui, mano. Opa, ali tá escrito tenha calma, né? Tenha calma, filho, mas como tem calma? Restos dois minutos. Não dá tempo de enrolar. Esquerda. Beleza. Esquerda. Mais baixo que o barril. Mais baixo que... Onde tem um barril aqui, mano? Aqui, deixa eu ver. Direita. Ah, isso tá me enrolando, hein, mano. Mais baixo que o barril. Não tô vendo barril nenhum nessa bagaça, mano. Mais baixo que o barril. A direita. Será que o barril é ali, mano? Mais baixo que o barril. Mais baixo que o barril deve ser esse. A direita, mano. Cara, eu vou atirar nesse aqui. Que se dane, mano. Ops. Você precisa de olhos mais afiados, minha cara. Falta um minuto. Melhor acelerar. Se lascar, hein, mano. Vocês estão me trolando aí, mano. Essa indicação miserenta aí. Ah, o barril tá aqui, mano. Mais baixo que o barril à direita. Então só pode ser você. Montou o cacete, mano. Vou destruir tudo essa bagaça aqui, mano. Vamos saber. Mais baixo que o barril à direita. Mas eles se renascem, né? Filho da puta, mano. Perdão. Filho da mãe, mano. Falou que era à direita ali, seu infeliz. Vou morrer aqui nessa bagaça, mano. Mais baixo que o barril à direita, mano. Mais baixo. Não pode ser mais alto, mano. Vai lá, Rose. Se concentra aí, mano. Dá uma mirada ali, mano. É, morri. É, de novo. Mais uma mulher até. Sacanagem, mano. Fiquei nervoso agora de mim também, mano. Claro que eu vou reiniciar, né, mano. Ô, caramba. De mim tem tela aqui por quê, mano? Tô doido. Só falta você, máscara. Por que não vienem? Por que não vienem? Beneviento. O OBS está gravando. Eu já aproveitei pra ver isso. Bom, então vamos lá. Não vou cortar, não. Eu corto, mano. Aqui eu já vi, né? É, não vou ver isso aqui, não. Beleza. Então vamos lá. Vou dar um balaço aqui em um. Só pra... Só pro... Pro livro lá do Harry Potter e me ajudar. Tenha calma. Calma? Vou ajudar. Tá, então ajuda aí, mano. Tá o quê? Esquerda. Então vamos lá. Esquerda tem um monte aqui, mano. Beleza. Um foi. E agora o quê? Próximo. Próximo? É grande ajuda, né? Podia ter falado próximo ou a esquerda também. Miserável. O quê? Parede quebrada. Falei que tá tudo trincado aqui, velho. Opa, aqui tem um. Sai pra lá, seu merda. Beleza. Vai, destrói. E aí? Qual que é agora, mano? Núcleo? Qual que é, velho? Será que é você? Não, eu, mas eu queria correr a risco. Ai, me ajude. Hã? O quê? Mais longe? Aqui? Tô tentando, mano. Que aonde, cacete? Ah, vai se lascar a parede. Ajuda aí, mano. Tô ferrado, velho. Vou morrer de novo. Eu não sei qual que é, velho. Tenta segundos. Tenta segundos. Aqui? Para cima. Para cima. Aqui, um núcleo. Eita, preula, vai. Só pode ser você, mano. Aí. Ufa. Jesus Cristo. Tá, e aí? E agora, hein? E agora? Deixa eu ver minhas munição aqui. Vai, mano. Deixa eu botar com a arma. Beleza. Eu tenho 10 tiros em reserva. 16 carregado. Minha calibre 12 tem... Tem 5 tiros mais 2. Será que eu posso fazer mais? Bom. Enfim. Será que é que abre? Não vou com a 12, não. Já estava esquecendo. Tá aberto. Opa. Vamos ver aqui a... A parede falante. Do Harry Potter. Você conseguiu. Não? Não diga. Obrigado pela ajuda. Mas podia ser mais detalhista, né? Quanto aos lados. Mas ajudou. Aqui tem uma máquina de salvamento. Eu vou salvar, né? Depois dessa, mano. Já morrei. E eu vou salvar nas ordens mesmo. Vai até quando? Até quanto, né? Na verdade, vai até 10, ó. Então eu vou... Eu salvei no 3, mano. Não sei se eu estou afim de cobrir o 3, não, hein? Vou salvar no 6 agora, mano. Falei na ordem, mas eu gosto de números... De 3 em 3. Certo. Eu consegui. Mas será que você fala comigo? Eu não teria conseguido sem você. Eu queria um pônei, mas eu acho que isso serve. Bom, munição da... Da... Calibre 12. Fiquei com um pouco mais, ó. Ótimo. Eu tenho uma dessa daqui. Reserva, né? Esse é um ramo. Eu sei que ele enche dois. Mas de qualquer jeito eu vou deixar aí. Ainda tem um. E aqui parece ser aquela... Ah, aqui é onde era... Onde era a chave, né? Que o pai da... Da Rose... Mary... Tinha que pegar a chave de ferro. Eu vou entrar aqui e destruir aqueles... Negócios de luz lá. Destruir não, né? Acertar, né? Na verdade. O... Os negócios lá de... De fogo lá. Estochinha. Mais uma centenha final. Da Lux... Shana... Rose... Mais Calibre 12. Eu tô vendo que a chapa vai esquentar logo, logo, hein, mano? Vou guardar aqui da minha Calibre 12 porque... Tô pegando uma certa quantidade de munição dela aqui, ó. Ficou muito melhor assim a arma aparecendo nas costas dela, ó. Do que... Do que só deixar assim na maleta. Ficou legal, mano. Eu gostei, ó. Já troca aqui, ó. Pá! Beleza. Prosseguindo aqui. Aqui só as máscaras de tortura, né? Cadeira de tortura, né? Essa é a cadeira de espinhos. Pra quem não sabe. Inclusive, eles colocam uma fogueira ali embaixo. Porque essa parte é de metal aqui, ó. Então, ele está com a fogueira. Você pensa que só vai ficar no espinho ali. Fala, ah, mas aí você se acomoda e tal. E vai aguentando. Caramba, ele está com a fogueira ali embaixo ali. Logo, o seu traseiro esquenta. Você começa a se bater igual um doido. Então, é... É tortura. Eu fiz o vídeo falando disso. Da parte da Elizabeth Bathory. Que ela foi muito injustiçada, mano. Então, eu falo tudo isso lá, né? Mostro lá a fogueira lá. Com fotos, né? E vou explicando. Enfim. Deixa eu ver aqui, né? Tem um monte de coisa pra pegar aqui, mas... Eu não sei. Aqui. Aqui tem uma tralha velha. Fragmentos enferrujados. Eu chamo de tralhas velhas. Ou tralha velha. Será que já acabou? Já. Quase. O da azul era só isso. Inclusive, isso daqui também, ó. Isso daqui, eles... Eles... É uma corrente. Eles colocam a pessoa sentada com o Tobinha bem aqui. Imaginador, hein? Falo disso também no vídeo. Continuando aqui. É aqui mesmo, né? É. Só pra ter certeza. Deixa eu ver... Pra cá. Tô ouvindo barulhos, mano. Eu já tô vendo um aqui, ó. Já vai tomar uns tiros aí nas costelas, danado. Porra. Porra. Beleza. Aqui onde o pai da Rosie também brigou com uma das irmãs lá, né? Nunca dá pra saber o nome delas. Só sei da Cassandra porque uma delas falava... Eu não sei o que... Eu não sei... Eu não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. E ficava assim. Tudo é culpa da Cassandra. Não tem mais nada pra pegar. Deixa eu olhar no mapinha, mano. Não tem não. Então, beleza. Tô ouvindo respirações aqui, mano? Eu tô doido, mano. Ui! Sai daí, cretino! Vira! Cadê você? Olha que lazarenta, ele não põe a cara aqui, não, né? Eu vou com a 12, mano. Vou com a 12 porque assim eu... Aí, ó. Porque assim eu já... Eu já quieto o facho dele, ó. Às vezes eles não morrem com um tiro, não. Depende do infeliz. Será que deu alguma coisa? Não deu nada, o canalha. A comida aqui ninguém mexe, né? Tá igualzinho. Tudo bem que aqui é frio pra caramba, né? A comida não ia apodrecer as carnes. Mas tá do mesmo jeito, ó. Se bem que não tem ninguém na casa mais, né? Mas enfim. Cheguei aqui. Aqui eu faço o quê, mano? Cadê a parede falante, mano? Aqui. Quase na hora. Quase na hora do quê? É... É, eu também acho estranho ela querer tirar os poderes dela, mas ela fica sem querer usar os poderes dela. Ela é muito útil, principalmente aqui, né? Depois que ela conseguir pegar o cristal... Cadê? Eu tô com a máscara, mano? Deixa eu ver. Ah, tô. Beleza. Achei muito fácil isso daí, em deixar... A gente colocar a máscara assim. Tô achando que é a mãe Miranda que tá tramando isso daí. Inclusive tirou a memória lá do... Do Merchant, né? Beleza. Vamos ver aqui a cutscene. Se mostra alguma coisa. Mostrou cutscene nenhuma. Tá, e aí? Ah, sim. Eu tenho que pegar, né? Estou. Vamos lá. Agora sim a cutscene. Coisa linda. Muito bem, pequena. Esta recompensa é mais do que merecida. É quase igual ao verdadeiro, não é? O quê? É uma réplica, é claro. Algo valioso assim não se manifestaria neste extrato. Você realmente achou que eu abriria mão de algo tão precioso? Eu precisava de uma isca para a armadilha. Não, não, não! Que negócio! Agora vem a parte divertida. O lugar perfeito para o seu fim. Que comece o show! Que show, meu amigo! Ah, está atirando, hein? Ah, tem que atirar naquele núcleo. Eu vou atirar com aquele de 12, mano. Ui! Espera aqui! Espera aí! Espera aí, deixou... Só tem um, mano, também? Eu vou estar com a minha... Eu vou estar com a minha bomba de tubo nele, mano. Ou entubá-lo, mano. Toma, Zé Turbo! Será que eu vou errar, mano? Errei, mas... Errei, mas acertei. Eu sei que eu tenho que destruir esse seu núcleo aí, né? Está tranquilo. Tem que achar um jeito de causar dano de verdade. Dano de verdade, jura? Você está falando da Calibre 12, né? Eu espero que seja a Calibre 12, porque se não for... E eu achava que você era a mais guerreira. Corre, coelhinha! Corre, corre, corre! Caramba, você tem... Tem coisas pra pegar aqui. Mais munição da Calibre 12. Ih! Sai, infeliz! Opa, aqui tem um monte de coisa pra me pegar, mano. Eu vou usar da minha... Da minha 9mm, mano. Pra não saber. O que tem aqui dentro, mano? Aqui não dá pra passar, mano. Jesus Cristo, mano. Passou uma talagada ali que se pega. Isso sim é diversão. Me solta, infeliz. Apertando o E. Aí. Agora eu vou com a Calibre 12, porque depois dessa grudada ainda... Você não vai dar nada, grandão. Ah, tá tirando, hein, mano. Descerável. Sai! Eu tenho que laranja ali, mas eu acho que eu ganho que um teco ainda, mano. Eu acho. Ferrou, sai não, mano. Não. Dá sacanagem, mano. Ah, mas aí eu não tive nenhum chão cheio desses troços aí. Será que eu tinha que correr pra lá onde ele tava, aquele monstro, mano? É, eu acho que era, hein. Sua alma está perdida. Minha alma está perdida? Jura, mano? Sacanagem, mano. Eu acho que eu tenho que correr em direção àquele monstro lá. Então eu vou ter que dar um tiro de 12. Já tô calculando aqui. Igual o Yosuke Urameshi. Nossa, eu voltei daqui, mano. Tá bom, eu corto a coxinha, não tem problema. Eu já vi. Era só a primeira vez, mesmo. Corte de novo. Maravilha isso daí, mano. Vai, mostra aí esse olho brilhante aí, ó. Sai daí, ô cretinho, mano. Vou usar o dano de verdade. O dano de verdade é o cacete. Vou gastar essa daqui, mano. Tem que saber. Pegar os negócios tudo aqui primeiro, né? Acabou? Acho que acabou, né? Tô vendo o mapa aqui. Tá em vermelho, mas eu não sei o que que é, mano. Eu não sei se o que está em vermelho é ele. Vou apertar o E, sim. Com certeza. Seu caranguejo do norte. Não menos ofensivo, caranguejo do norte. Nossa, eu errei o tiro, mano. Tô, pânico. Me põe, dá um recurso a um, só um recurso, por favor. Verável, dá um recurso, mano. Aí. Você achou? Correndo, filho. Ah, não. Ele não ia agarrar, não, hein, mano. Sem agarrões, mano. Caramba, o cara não pare de correr, não, mano. Aí. Ah, aqui dá pra me atirar assim, ó. Entendi. Ah. Eu vim com agarrar e eu saio na fuga da ratazana. Adivino sua tenacidade. O mais inútil de sempre. Ui. Sai daí, ô Bob Esponja. Vem, não. Ah, cê, vou ter que usar a 12. Como não? Ah, eu tenho uma bomba de tubo, né, mano? Dessa vez eu quero acertar. Deixa eu já carregar aqui meu negocinho, porque se ele me agarrar, mano... Aí, ó. Vem tubar, ó. Acerta, acerta, por favor. Aí. E aí. E aí. Esse aqui ali. E aí. E aí. Então tira uma carreira Aí não Bate a clava aí no chão Boa, garoto Protege o núcleo ali Beleza, mano Quando eu abrir essa bagaça Eu tenho que ver a porta certa, mano Quando eu abrir ali Eu já vou dar um tiro nesse infeliz aqui Eu já vou correr, mano Não quero nem saber Vai Ué, não tá atirando, mano Então eu vou assim mesmo Opa, aqui, ó Não tá atirando, não Não deixa eu atirar Beleza, então Saiu na fuga, mano Opa E aí Essa porta aqui não abre, não, mano Ah, ele tem vários núcleos, né Vou falar vários olhos, mas não deixa de ser um olho Só que pra ali eu não posso mais ficar Vou matar vocês, mano Não quero nem saber Eita, peola Só eu e tu, mano Eita, peola Mas eu não estou empurrando tanto assim, não Só eu e tu, mas Não tem distância, né Acabou minha bala Estou querendo acertar em que ali, mano Ué Será que tem mais outro núcleo mesmo? E aí Aqui eu vou ter que sair nos desvios, mano Pelo visto Aqui é o quê? Pegue isso Obrigado E agora? Eu faço o quê com isso? Fiquei mais forte Será que eu mato ele, mano? Morre, morre, filho Vê se que vai morrer Não morrer Eu pensei que dava pra passar nessa parte escura, mano Só pensei, só Ah, tá atirando que esse monstro vai nascer aqui, mano Eu tô quase sem munição, velho Isso é o que eu tô vendo aqui Isso é o que eu tô vendo aqui Você morre Olha que infeliz, mano Deixa eu ver aqui no mapa Será que eu posso fazer mais munição da calibre 12? Posso, mano Eu vou fazer da 12, velho Na boa Posso fazer de tudo Não posso fazer mais nada Mas dividir Dividir eu tô... Eita, preula Dividir eu tô bem Eu falei, mano Já tomei uma raquetada aqui no zóio Eu vou encher tudo, mano Mesmo eu aguentando um teco Porque se ele arrancou isso com uma paulada, mano Se ele me dá a segunda ali Eu bato as botas, mano Né? Literalmente Por que fica vermelho? Eu não entendo isso, mano O mapinha aqui, mano Talvez porque tem alguma munição Que eu não peguei, né? Mas enfim, mano Cadê o monstro, mano? Eu tenho dois coisas aqui Vou matar esses caras aqui Porque eu não quero ficar correndo Isso aí Nossa, eu pensei que eu tava vindo do outro lado, mano Vai, Rose Vai, Rose Você consegue Você consegue, menina Três balassos Vai lá Tá rindo, é trouxa? Tem 10 tilos ainda aqui de reserva Cadê você? Ué? Jesus Cristo Maldito Eu não vou encher minha vida, não, também Só que eu tenho raiva Toma Vou dar outra Vamos ver se ele vir mais pra cá Quando ele vinha correndo Eu venho correndo Chega de enrolação Acabe disso Vou carregar minha arma Será que tem alguma coisa a mais pra mim pegar? Beleza? Ufa Morra Decepção e alegria pra mim Não importa Seu fim iminente É inevitável Tacando essas bolhas de De coisa Líquido estranho aí, mano Aqui Corre, Rose Fuga da Ratazana Vai embaixo Vai, Rose Lux 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 novo Carregando Matamos um monstro estranho Oi, coisa linda Voltamos Estamos No vilarejo Qual o extrato? Quanto mais fundo, mais difícil de escapar Não diga Sai daqui Eu não quero sair daqui Bom, não quer Então vamos continuar Também não quero não Pensei de ser uma aberração Quero ter amigos Quero ter uma vida normal Sem essa Na audição Se aquele cristal purificador pode fazer isso Me deixar normal Então eu não vou voltar antes de encontrá-lo Teimosa Então vamos à busca Beleza Deixa eu ver minhas munições Da minha 9mm Não tenho nada 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 Não estou liso Lese Louco Na Calibre 12 Eu tenho Eu tenho aqui Um pouco de tiro Aqui Mas Literalmente Eu estou aqui Meio que com medo Viu Para cá Eu posso ir para cá? Não Podia tentar pular, né? Será que eu morro? Vou pular, não Bom, aqui abriu Vamos descer Já é dando um tiro ali de novo, mano Pensando que era uma gaiola, mano Não sei onde o cristal está Esse é o bonequinho favorito dela, né? O macaquinho Quando ela era criança Mas quem? Quem escreveu aquilo? Aqui está trancado Aqui está linha aberta Aqui está fechado Então vamos lá Um carrinho de bebê Quem soltou esse carrinho aí, mano? Estou armado, hein? Armado e parapetado Aqui não tem nada Carrinho de bebê Deu uma leve parada Você É outro Outro desses Macaquinhos, né? Se o quê? Quer ser minha amiga? Quem? Eu não quero, não Quer ser minha amiga? Então é uma garota, é? Será que é aquela menina lá? Aquela que a gente matou Que tinha uma boneca? Quer ser minha amiga? E vamos ver, né? Aí só falta aparecer um boss aqui Para lascar com minha vida, mano Com 10 tiros não mata um boss, não Mesmo sendo um acalibro idoso, hein, mano? Vamos brincar? Não, eu não quero, não Cheio de macaquitas Vamos dar uma olhada aqui, né? Ver se não tem nada Aqui não tem nada escrito Opa A porta abriu ali Vamos usar de entrar o recinto Voltando aqui ao velho elevador Ele estava sem bateria da outra vez, né? Só deu para subir uma vez Aqui também vai ser igual Provavelmente, né? Vai aparecer Vamos brincar? Algum problema? É, vamos ver Alguém está tentando me bloquear Foi bloquear? Acho que foi Bloquear a conversa dela aqui Com o amigo Harry Potter Do livro do Harry Potter Está igualzinho ao do pai dela Ô, louco, mano Já saímos nesse outro elevador Está diferente mesmo, hein? Eu estou Queria fazer munição, mano Mas não posso Bem-vinda, Rose Vários bonecões Eu vou com essa arma aqui Sem munição Porque aí eu não corro o risco De dar um tiro à toa, mano Será que a gente vai ter que fazer aquilo Igual ao pai dela, mano? Parece que a caixa de força do elevador É, parece, né? Vou salvar aqui por precaução Eu vou salvar no sete, não No nove Salvar no nove 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 espora Deixa eu ver o mapa aqui Se tem alguma coisa Para me pegar Só a caixa de força Aparentemente Enfim Aqui está salvo, né? Se eu precisar Deixa eu ver Não abre nada aqui Estou seguindo Opa O que tem aqui? Ah, tem que pôr o bebê lá, né? Bebê É Eu estou vendo que está trancado Estou a ver Tranquilo Tem a foto da Da Rose Por que que tem um quadro, meu? Não sei A milha verde Igual no jogo Como eu falei que parece, né? O chão verde aqui Parece do filme Quando joguei com o Eitan aqui Bom Aqui tem um cristal Mas será que é verdadeiro isso aqui, mano? Tem um monte de De bonequinhas aqui De macaquinhos da Rose Para lá Onde a gente descia Com o pai dela, né? Mas está bloqueado O que eu acho estranho, ó Simples Pular aqui é fácil demais, né? Mas tranquilo Programador preguiçoso Preguiçosíssimo Safado E o rádio continua aqui, ó Não vai falar nada, não, rádio? Não Só tocou a musiquinha E parou, safado Vou abrir aqui O cristal está bem aqui Ué Não quer deixar o Play de novo, não é, bagaça? Eita, perola Escureceu é tudo aqui, mano Para de brincar Você não precisa desses lixos Ei, minhas coisas Será que é Ah, foi igual ao do pai dela Será que é aquela boneca Do capeta de novo, mano? Aqui tem alguma coisa Na barriga da Do urso Sua barriga foi costurada Parece que tem algo Lá dentro Não sei o que que é Aqui tem o que? A barriga do senhor macaco Está Está doendo Ele pode ter Pode Pode te dar Cristal Se você ajudá-lo Ele pode te dar o cristal Se você ajudá-lo De acho Eu gosto quando a leitura Quando o negócio fica Para mim ler fluido Eu não gosto quando sai assim Eu sou lento para ler, mano Está bom Então, mas como é que eu vou abrir? Tem que estar Eu sei que quando eu joguei com o Eita Tinha a tesoura, né? Aqui é quando eu joguei Mas Aí é que está Aqui está aberto Está aberto O jogo Muito bom o jogo Que ficou Muita gente diz que é lineal Eu discordo disso Lineal o coco deles Porque Mesmo os antigos Antigo que era Tinha várias formas De você ir Mas totalmente tosco Os monstros Não podem nascer Uma desgraceira só Não é que seja ruim Mas Quarto do Jim Será que dá para abrir O quarto do Jim? Mas o jogo ficou Muito melhor, né? Você mata os inimigos Não fica nascendo Uma coisa ridícula Ficar nascendo Os monstros Sem fim Para com isso Mas Aqui você tem Toda uma lógica, né? O que eu não gosto É que eles fazem Muito curto Podia ser muito maior, né? Tá, tranquilo Tem gente que fala Que é linear Não é aqui e ali Tá, mas Entre por essa porta Só tem aquela porta ali Obviamente, né? É claro Aqui tá água caindo O que eu acho estranho É que aí você fecha a torneira E não pode abrir mais Eu deveria poder, né? Isso que eu acho estranho Eu deveria ter a opção De poder abrir novamente Aqui não tem mais nada Tá, tranquilo Eu tenho um armário aqui Mas também não dá para abrir Que eu chamava de armário do fujão, né? Você se esconde ali Com oito Quando vem aquele bebê Zóide miserável Fala nisso Será que vai vir aquele bebê Do capeta lá, mano? Aqui não dá para ler nada Está trancado Caramba, mano Está trancado, mano Tudo está trancado aqui, velho E aí? Opa, ouviu barulho de tesoura Tesourando alguma coisa Aqui tem desenho Rabiscos de desenho, né? Aqui tem um que podemos pegar Parece o bebê Parece a Rose E o boneco dela, né? O ursinho Ursinho não Um macaquinho, né? Mas parece um urso aqui, mano E a tesoura, né? Cortando a barriga aqui do bebê O armário cheio A foto na estante A escrivaninha cheia de coisas Bom, são três coisas aqui Que está falando, né? Armário cheio Escrivaninha E o quê? Já esqueci E a foto na estante Aqui não tem nada para pegar, mano Não, só tem rabiscos Rabiscos Então vamos lá O que tem aqui? Isso aqui 02 Será que isso aqui é o armário? Essa porta está trancada Pravou de tanto ferrugem Sei lá se é por causa da ferrugem Deixar aberto, né? 02 Obviamente aqui tem um código Que temos que colocar Me lembro o Alone in the Dark Isso de pôr códigos assim Quando eu jogava em 2002 Pra 2003 44, né? Então esse é o segundo 02 44 Terceiro Onde está o diácio do terceiro? Será que tenho que abrir a porta Pra achar o terceiro? Espero que não, hein, mano Senão eu estou na merda Aqui tem um Uma vitrola Um vinilzinho aqui Um disquinho de vinil Opa Tem um número aqui É 66 Ou será que é 99? Bom Pelo ângulo que eu estou aqui É 66, né? Se for 99 É sacanagem, mano Aí está me tirando, hein? Cadê o negocinho do código, mano? Vamos lá É 02, né? 02 04 E 66 Então Eu vou colocar aqui 66 Espero que seja 59 é mancada, mano Porque estava de cara pra mim 66 Aí, garoto O que tem aqui? Uma tesoura Sou um tesoureiro agora, mano Tesoureiro Vou tesourar tudo, mano Sou Eduardo Mão de tesoura Rose Mão de tesoura agora, mano Olhei no mapinha aqui Mas alguma coisa Deu um estalo ali Mas Essa sala aqui É o que? É oficina, mano? Não tinha oficina antes Ou tinha? Não sei Mas deu um estalo aqui Um vidro quebrando Onde foi isso aí, mano? Pelo amor de Deus Será que foi aqui? Aqui está trancado Aqui é só do quadro mesmo, né? Não tem nada E aí, mano? Aqui não tem nada nesse canto Será que eu tenho que voltar? É, vou ter que voltar, né? Porque A princípio não tem como eu prosseguir Aqui tem um desenho de alguém enforcado Ai, que medo é essa? Oxe, não tinha essas mãos aqui não, hein, mano? Vou até passar Eu vi uma sombra ali, mano De brincar aqui Passar agachado Mas ficar assustado já ali Vi uma sombra ali, mano Essa porta não vai abrir Só quando eu tiver o negócio Deixa eu até gravar aqui no mapa É por aqui, ó Tá ver? Tem vermelho aqui, ó Beleza Entre o escritório E aqui a sala de medicamentos Então eu vou ter que voltar Pra cima Isso Cai mesmo Eu pensei que tava descendo Esse negócio aqui Mas não tá, não Não tem uma arma alguma De novo Igual o pai dela ficou Eu não gosto disso, mano Não posso nem dar uma bicudinha aqui Nem um soquinho Mas agora eu posso cortar A barriga do Do urso Falo urso, né? Mas é um macaquinho Macaquinho de pelúcia E novamente escurece a tela Sacanagem, mano Ah, era o Ah, então era você Que tava aí, ó Na jura? Bom Com a tela escura assim Eu não consigo ver nada, né? Eu não sei, não Eu nem quero Prefiro brincar de videogame Ué, o que que é isso aqui? Outro puzzle, é, mano? Deixa eu ver esse negócio aqui É, deve ser um É um puzzle, sim Não tenho nada disso daqui, ó Lucy Só tem um relevo de criança Lucy Não, não quero ver a Lucy Já acho Queria ver esse aqui, ó Vou vir pra esse lado de cá O rótulo Cara, eu quero ler o negócio O rótulo está totalmente Ilegível É, de fato O rótulo está totalmente Ilegível também Então, será que sou o nome De pessoas aqui? Porque esse é Lucy, né? Esse é Lucy E esse aqui é o quê? Aqui não tem nada também É só pra colocar alguma coisa Talvez você consiga o cristal Quando Acender a fogueira Ah, é? Ah, sim Aqui tem madeiras aqui, ó Né? Tem aqui uma boneca Lucy Achei a Lucy Aposto que você consegue chegar A todo tipo de lugar Para brincar com suas bonecas E suas amigas É isso mesmo Bom, aqui tem madeiras, né? Mas não vejo nada Pra acender um fogaréu aqui Dos demônios E queimar tudo Não sei Aqui já limpou a barra aqui Ó, tava cheio de coisa, né? Então, pelo visto Eu vou ter que ir pra lá Não tem salvamento aqui Pro meu pânico É, e a Lucy eu posso encaixar ali já, né? Aqui não vai ser Ali eu vou precisar de uma chave Vamos lá Lux Rose Manquinha Então eu já vou encaixar a Lucy aqui Porque, né? É o nome dela, ó Vamos lá Beleza Encaixei Ela ficou virada pra lá De nada Ela tá virada pra essa aqui Fica o nome dela, né? Tá tranquilo Tranquilis Dead Tranquilis Dead E aí, meu? Pra onde é que eu vou? Mesmo deixa eu vir aqui Aqui no meu mapinha Aqui eu preciso de uma chave Ah, é Eu posso usar o bebê lá O relevo Então eu posso voltar Posso voltar aqui Alguém caprichou aqui É, caprichou mesmo, hein? Espero que não apareça Aquele bebezoide miserável Mano Vamos lá Vamos pôr aqui o bebê O relevo, né? Da criança Com sua mamacita Ah Aqui tem mais coisinhas Vai se lascar, mano Não é possível que mais Quebra-cabeça aqui, mano Ah, é as bonecas Que faltavam Menos mal, mano Será que eu tenho que colocar Eu tenho que trocar? Não, é mais quebra-cabeça, mano Eu tenho que Esse daqui também Estão com o nome Ilegível, né? Só pra ferrar Com minha vida E esse daqui de cima É o que, mano? Deixa eu ver Esse aqui Mano, eu tô conseguindo Só do outro lado Mas eu não consigo ler Quando eu Quando eu tento aqui Apertar Aí O rótulo está Totalmente Ilegível Vou tacar Essa boneca aqui Só pra me ver, mano Se muda alguma coisa Não dói nada Bom, grande Grande Deixa eu ver no mapa Se tem alguma coisa Pra me pegar aqui Provavelmente é pra resolver Esse negócio Enfim Eu vou levar Essa boneca comigo Vou levar Cadê? Eu já peguei, né? A boneca Só pra ter certeza, mano Essa aqui não dá pra pegar, não É do meio, né? É, não dá Tranquilo Isso aqui eu já Já li Ninguém quer ser Amigo Amigo dela Que bacana Ninguém quer ser Amiga dela Por que será, né? Oh, a porta Tá me travando Igual no Do Eita Fecha a porta Quero ir pra lá Ih Aqui não tem nada Aqui tem o quê? Ué, abriu? Abriu a porta do elevador Ou já tava aberta Eu tô doido Não importa Ferrugem Jura, mano? Eu não acho que em pouco tempo assim Tenha enferrujado isso aqui, não Mas tranquilo Vamos lá, manquinha Lux Bros Manquinha Opa Eita Preula, mano O que será isso aí, mano? Pareceu aqueles do 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 set lá Os Morfados lá Se eu não tô sem arma Eu vou me aproximar, mano Se morrer Morreu Opa, mano É a boneca da Mia Da sua mamã 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 Bom, eu achei que tem que fazer uma fogueira Aqui Pessoalmente Tocar uma fogueira Apesar de ter madeiras aqui Mas não é, né? Acho que é dessa bonequinha aqui, ó Na fogueira aqui, né? Crucificado Isso aqui tá lembrando muito bastante também A época da Inquisição, né? As bruxas eram queimadas vivas assim, né? Esse queimado vivo assim Não é legal, mano Não, não Não é legal Eu brinque com as bonecas? É Precisamos tirar esse mofo nojento dela Aqui tem uma da Catherine Catherine E da Lucy também Bom, boneca Aqui tá o quê? Boneca Catherine E essa é a Catherine Então vou tacar a Catherine aqui E pegar a outra da Lucy Que está bem aqui Né? Vem a Lucy Eu tirei sem querer, mano Mas beleza Vou tacar a da Lucy aqui Tirei sem querer, mano Foi tão rápido ali que eu Que eu nem percebi, mano Mas beleza Catherine Então a chave vermelha aqui, ó Lembrou do Doom Chave vermelha, amarela e azul Espero que não tenha três chaves, né? Mas essa chave tá com cara De que é pra mim usar aqui na portinha Portinha vermelha É, já tá vermelha aqui Então beleza Vamos lá Vamos lá É, aqui vamos descer pra aquele poço Será que vamos ter de novo que descer no poço? Que me lembra muito o filme O Grito É, tá em vermelho ali, né? Em rosa Rosa vermelho Falei rosa Mas eu vou continuar com rosa aqui Esse negócio parece rosa Tá, você vai ficar rindo aí, afia Será que tem alguma coisa pra mim? Ah, eu posso usar minha mãozinha, mano Eu posso usar aqui Eu posso usar minha Centelha final Da Lux Rose Toma, minha centelhada Aqui no armário tem o que? Tem um rádio, mano Mas tem nada aqui, velho E aí? O rádio parou de funcionar Era só isso? Um monte de cabeça de bonecas aqui De manequins Mas agora eu posso descer, né? No poço Eu queria me jogar Mas não deu não, mano Igual do pai dela Não dá pra olhar pra baixo O que eu acho muito chato isso Uma pessoa consegue olhar pra baixo Tem água aqui ainda E tem um boneco aqui É, medonho é ficar nessa água aqui Pra sair fora A pessoa vem aquela mulher igual do Grito, mano Subindo as paredes aqui Com o cabelo na cara Aí eu ia dar um grito mesmo Realmente Literalmente eu ia dar um grito Aqui não tem mais nada, né? Só pra me pegar Ia dar um grito E rezar pra não morrer com a boca aberta Igual daqueles atores lá, mano Literalmente Ó a boneca da Mia já tá aqui, mano Porque eu já sou um boca aberta, né? Medroso Cagão Aí lascou tudo, mano Morrer com a boca aberta Ainda seria Seria pior ainda, né? Será que eu tenho alguma coisa? Não tem pra pegar nada, não Porque tá em azul lá embaixo, mano Então o que se dá? Mas a boneca da Mia Da sua mamã Está seguindo a gente E aí, mano Aqui tá em vermelho Que eu tenho que fazer mais coisas Mas o que eu tenho aqui de Tem que ter esse palhaço aqui, mano Esse boneco Deixa eu examinar ele, mano Será que ele tem alguma coisa? Acho que não, hein? Ele tá com a mão estendida aqui Porque você quer pegar o quê, hein? Você quer pegar o quê, mano? Eu vou pôr ele Vou pôr ele aqui pra mim ver, vai Agora eu vou catar a boneca As outras duas bonecas Que estavam aqui Tanto a da Catherine Quanto a da Lucy Lucy, Lucy, Lucy Kissy, Lucy Vocês todas E agora eu vou tentar Estava colocada a Catherine Nessa aqui Depois na outra Não deu nada Nessa aqui Agora eu vou pôr aqui Vamos lá E aí, mudou alguma coisa? Não Vou precisar de mais coisas aqui, mano Senão eu vou ficar, né? Sem saber Porque é isso aqui Que eu tenho que resolver, mano Enfim Então eu vou tirar essas bonecas daqui Todas elas Cadê? Tô com duas Tô com duas Não era pra me estar com três, não? Cadê o da Catherine? Vem cá, o da Catherine Pessoa danada Vem cá, danada Aí Tô com três Eu vou naquele outro lá Porque tem outras coisas de boneca Onde é que era mesmo? Eu acho que era aqui, né? Nessa sala Não interessa Eu vou passar por aqui Eu acho Essa bagaça, mano Opa Barulho aí, mano Peraí Dá a descarga direita aí, mano É aqui, ó Então vamos resolver aqui Aqui Bom Tem um presente ali, né? Então Tem um presente Tem que ser o palhaço Porque ele tá com os braços estendidos Ele dá o presente Perfeito Isso daqui eu não sei, mano Eu vou apontar Essa tá apontando o dedo, né? Vou colocar ela Você tá apontando o dedo pra boneca ali Loirinho E essa daqui Tá com a mão Com o formato de que tá segurando algo, né? Perfeito Cagão Acertei de cara Mas essa tava fácil Porque eu vi pelas bonecas lá Zoando a loirinha ali Peguei a boneca Vou examiná-la Essa daqui parece com a do Resident Evil 7, né? A boneca da Da menina lá, né? A Como é o nome dela? A Evelyn 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 Com seu dentinho saliente Agora eu retiro minhas pancadas de boneca Caramba E eu brincando de boneca Pode, mano? Você é doido, mano Brincando de boneca Pode, mano? Se lascar Várias bonecas nas coleções agora Filha da mãe desgraçada, mano Que susto, mano Entrei de cara aqui, mano Rapaz O coração aqui até palpitou, hein, mano? Tô velho, mano? Vou ter um ataque do coração assim, mano Você é doido, mano? Tremeu a mão aqui, mano? Lazarenta Se tivesse em primeira pessoa Realmente eu tinha que me assustar de muito, mano É que assim Em terceira pessoa Não é igual o real O que a gente se vê É em primeira pessoa Eu não me vejo em terceira pessoa Já falei isso um milhão de vezes Falando aqui, né? Ninguém se vê em terceira pessoa A não ser que seus olhos Fiquem a três metros da sua cabeça Pra você se ver em terceira pessoa Mas a gente se vê em primeira pessoa, né? A arma, tudo assim e tal Então eu acho muito mais real E muito melhor um jogo Em primeira pessoa, né? Aqui tá na cara Que é a Lucy, né? Lucy Agora o problema é as outras Que não tem nome, mano Então um ferrou aqui, mano Deixa eu ver, velho É, pensar direitinho Pensar Esse aqui Tá apontando o dedo, mano Não sei se é apontando o dedo, hein? Pegando alguma coisa? Pegando a fogueira ali, né? Pra atacar fogo, seu danado Essa daqui Deve ser a que aponta o dedo Ela sempre aponta o dedo Ela ataca fogo nela, mano Ataca fogo nela Oxe, por que que eu tirei você, mano? Fica aí, ô, taca fogo Dedo apontado E E agora Venho aqui pra trás E você É a que fica com a mão Meia assim Sei lá, mano Será que não é estaca? Deu certo? Não Então aqui Eu vou pôr Vou pôr você O do fogo, é O do fogo Das mãos estendidas Aliás Aí ficou certinho ali Ele segurando o negócio Taca lenha Ele tá atacando lenha Você ficar aqui Será que ficou certo? Ficou essa bagaça, mano? Só pode ser vocês duas Só pode ser vocês duas Quem eu vou pôr aqui? Vou pôr A do a ponta dedo Até lá 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 Você fica aqui Boneca da Eveline É a magia A Eveline faz a magia acontecer Exatamente Tacou fogo em tudo Vai se foder Sério Maldade Isso daí Literalmente Concordo Plenamente Um telefone Assim do nada Apareceu Tá bom Vou atender, né? Credo, Rose Você ainda tá procurando o cristal? Tá bom Eu te ajudo Vem de elevador até mim Mas a mamãe vai ficar chateada De eu te ajudar Se dane a sua mãe Quem é você? Bom Vamos Vamos seguir, né? Seguir O que é isso aqui, mano? Tá tudo cinza aqui Deixa eu colocar a bolinha aqui Ponto de salvamento Bom, a porta abriu aqui Então eu vou seguir, né? Para o livro Mandare Volare Que isso aqui dá pra abrir? Não dá Também não Aqui tem o que? Não tem nada Aqui tem o que? Se te pegarem Já era Ah, não diga Se te pegarem Já era Não digam O que é? Tem uma máquina de salvar, velho Vou salvar aqui Você é doido? Jesus? Cristo Só vai em cima do nove mesmo Bom E eu fico por aqui, pessoal E continuo daqui No Pânico Amanhã Então agradeço a atenção De todos vocês Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Né? Seu quase morri do coração, né? Com aquela Aquela boneca da Mia ali Ufa Tchau 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 Obrigado.